Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite! A gente vai começar agora a nossa frente de genética, beleza? Isso daí são todos aqueles conteúdos que vocês já viram. A gente vai começar com a parte básica de genética, conceitos iniciais, beleza? Então, recapitulando, a genética basicamente estuda os fenômenos de hereditariedade e de variação. O que vem a ser isso? Então, repara aqui que eu tenho duas borboletas azuis nesse canto esquerdo aqui. Pelo menos para mim está a esquerda, não sei se vai ser mais espelhada para vocês. Mas nesse canto que eu estou com o cursor do mouse aqui. Duas borboletas azuis, uma um pouquinho mais escura, outra um pouquinho mais clara. E repara aqui, elas geraram diversos descendentes com variações nas tonalidades de azul. Inclusive, uma com padrão de azul de um dos progenitores e outras com padrão de azul do outro progenitor. E outras com padrão de azul completamente diferente de qualquer padrão de azul dos progenitores. A mesma coisa a gente enxerga aqui para essas borboletas vermelhas ou rosas, não sei. Você tem variações nesses padrões que você encontra. Aqui indica para a gente que esses dois são os pais, são os progenitores, e aqui os descendentes. E eles estão transmitindo características hereditárias de pais ou progenitores para descendentes ou progenes. Basicamente, a gente percebe que existe um padrão de hereditariedade e existe uma variação nesse padrão. Beleza? Que essa variação pode ocorrer naturalmente por coisas que vocês lembram como segregação independente dos cromossomos homólogos, combinação aleatória dos cromossomos durante a metáfase. Beleza? Até coisas como crossing over, mutação e assim vai. Beleza? Então, basicamente, a genética estuda fenômenos de hereditariedade, como as características são passadas adiante. E como é que ocorrem essas variações nessas características. Primeira coisa, característica biológica. Vai ser qualquer aspecto morfológico, fisiológico, bioquímico, até comportamental. Beleza? Que podem ser notadas durante qualquer fase do desenvolvimento embrionário do indivíduo. A gente tem como exemplo aí, cor dos cabelos, textura dos cabelos, cor dos olhos, cor da pele, tipo sanguíneo, formato do nariz, formato dos olhos. Qualquer característica, sim, que seja perceptível, morfológica, fisiológica, bioquímica, metabólica, até mesmo comportamental. Por exemplo, quando você vê aquele comportamento de cardume de peixes, ou aquele comportamento de revoada de aves, isso daí pode entrar como uma característica biológica. Beleza? O que que vem a ser um gene? O gene nada mais é do que um trecho, um pedaço, um fragmento do DNA, que vai codificar determinada informação, ou seja, que vai produzir determinada informação. Se vocês repararem aqui, reparem no cursor, eu tenho um cromossomo aqui, eu pego um trecho desse cromossomo, é como se eu estivesse puxando um fiozinho do cromossomo, que nada mais vai ser do que a minha cromatina. Eu analisei aqui, isso daqui é a minha estona, que é aquela proteína onde o DNA vai se enrolando, e aqui eu tenho minha molécula de DNA. Eu dei um zoom na minha molécula de DNA e eu estou vendo um trecho dela, que vem daqui até aqui. Esse trecho todo aqui é um gene. Tem uma determinada sequência de bases nitrogenadas, que você encontra no seu DNA, e que vão expressar uma determinada informação, vão produzir determinada coisa no seu organismo. Todas as nossas células apresentam todos os nossos genes. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se você analisar uma célula muscular, ou uma célula hepática, ou uma célula nervosa, qualquer célula do seu organismo, possui todos os genes do seu organismo. Nicolas, então, o que permite que uma célula muscular seja diferente de uma hepática, que vai ser diferente de uma epitelial, que vai ser diferente de uma nervosa? O que vai diferenciar essas células, vão ser quais genes vão ser expressos naquela célula. Mas os genes são os mesmos para todas as suas células. Agora, os genes ativos serão diferentes, ou os genes expressos serão diferentes. Eu encontro um gene que vai ser expresso em uma célula muscular, mas que não vai ser expresso, por exemplo, em uma célula nervosa. E vice-versa. Cromossomos. Aí, só para relembrar mesmo vocês, basicamente, nossos cromossomos são a junção de DNA com mais proteínas, que são proteínas de compactação desse DNA, que são as histonas, e eles começam a se condensar, a se compactar, a se agregar, formando cada vez mais a estrutura mais condensada possível. Aqui eu tenho, por exemplo, uma escala de variação. Eu tenho aqui o DNA, aí eu tenho aqui um determinado trecho que vai ser um gene, ele começa a se enrolar nessas proteínas que são as histonas, formando uma estrutura solenoide, que forma uma estrutura chamada de cromonema, depois forma uma estrutura chamada de cromatina, que depois vai formar uma estrutura chamada de cromossomo. Beleza? Então, eu tenho índices ou taxas de condensação desse DNA até a formação de um cromossomo. O que vem a ser o cromossomo? O cromossomo é o DNA na sua forma mais compacta, mais condensada. Beleza? Aqui nessa outra imagem, eu consigo observar um cromossomo simples e um cromossomo duplicado. O que vem a ser ou o que vem a ter de diferença nesses cromossomos? O simples é formado por uma única molécula de DNA. O duplicado é formado por duas moléculas de DNA. Beleza? E essas duas moléculas de DNA serão idênticas, porque uma foi produzida a partir da outra. Basicamente, eu tinha uma molécula de DNA formada por duas fitas. Lembrem-se que a replicação de DNA é semiconservativa, ou seja, na hora que eu abro ali essas duas fitas para a formação de outras duas novas fitas, essas minhas moléculas de DNA serão idênticas. Beleza? E elas estão unidas para uma região do cromossomo que é chamada de centrômero. Então, como é que eu sei se aquilo ali são dois cromossomos simples ou um cromossomo duplo? Simples. Se eu encontro um centrômero, aquilo ali é um cromossomo, independente do número de telômeros que eu encontre. Um cromossomo simples vai ter dois telômeros, um para cima e um para baixo. Um cromossomo duplicado vai ter quatro telômeros, dois para cima e dois para baixo. Se eu encontro um único centrômero, aquilo é um cromossomo, independente se ele é simples ou se ele é duplicado. Se eu encontro dois centrômeros, eles estão próximos, mas são dois centrômeros diferentes, aí eu estou falando de dois cromossomos diferentes. Beleza? DNA. Beleza? O que a gente precisa saber a respeito do nosso DNA e a relação dele com os genes? Existem algumas propriedades relacionadas aos genes dos nossos DNAs. E propriedades normais do próprio DNA, como, por exemplo, a autoduplicação ou replicação. O DNA tem capacidade de se autorreplicar, de se duplicar. Beleza? Ele consegue fazer cópias dele mesmo. É uma molécula como se fosse autossuficiente nesse contexto. Ele só não é autossuficiente, por assim dizer, porque ele depende de outras enzimas. Já o que eu chamo de RNA, que atua como uma ribosima, ele já é autossuficiente, porque ele consegue se replicar sem a necessidade de enzimas externas, igual ao DNA. Mas, voltando lá, essa autoduplicação, essa replicação no DNA é uma característica, uma propriedade comum a ele, que permite com que ele replique também os genes. Beleza? Que são aqueles trechos contidos no próprio DNA. Ele vai armazenar e transportar, ou transferir a informação. Como assim? Ele armazena na forma de genes, e ele vai transportar isso para onde? Para uma nova célula. Por exemplo, estou falando de mitose. Ele transportou de uma célula para outra. E ele vai também transferir essa informação por meio de uma replicação, perdão, por meio de uma transcrição de um RNA. Ele vai transferir lá dentro do núcleo para o citoplasma. E ele vai decodificar a informação genética. Ou seja, existe o nosso código genético, que nada mais é que uma correlação entre trincas de pares de base para determinado aminoácido. Por exemplo, AUG, que é uma trinca de par de base, que é um códon, vai expressar um determinado aminoácido chamado de metionina. Beleza? Então, todas essas são características, são propriedades básicas do nosso DNA, que vai permitir com que a gente consiga copiar nossos genes, transferir os nossos genes e expressar os nossos genes. Os genes vão ser hereditários. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu consigo passar esses genes adiante. E a transmissão ocorre de forma ordenada e previsível. Daí, a gente consegue determinar padrões. Por exemplo, eu sou portador do alelo do albinismo. Eu não sou albino, mas eu porto o alelo para o albinismo. A Tamires, minha esposa, não é albina, mas ela porta o alelo para o albinismo. Existe uma probabilidade de que a gente tenha algum filho ou alguma filha que surja com o albinismo, que desenvolva o albinismo. Beleza? Por quê? Porque vai existir uma certa combinação aleatória desses alelos que pode coincidir na combinação de dois alelos recessivos para a característica do albinismo. Beleza? Por isso que ela é ordenada e por isso que ela é previsível. Previsível não quer dizer que eu tenho certeza. Não estou falando de coisa absoluta. Estou falando de coisa probabilística. Estou falando de probabilidade. Beleza? Conceitos básicos relacionados a... Eu ainda estou falando de conceitos básicos, mas relacionados a características das células. Basicamente, a gente tem que saber diferenciar o que é uma célula haploid e uma célula diploid. As células haploid são as células que apresentam somente um conjunto de cromossomos. E esse único conjunto de cromossomos é basicamente eu dizer que ela tem um exemplar de cada tipo diferente de cromossomo. Repare aqui. Eu tenho um espirrotozoide e eu tenho um óvulo. Ele tem aqui 23 cromossomos, sendo que cada um desses cromossomos dentro do espirrotozoide vão ser diferentes entre si. A mesma coisa acontece no óvulo. Cada um dos 23 cromossomos do óvulo são diferentes entre si. Mas existe cromossomo homólogo entre o espermatozoide e o óvulo. Na verdade, esses 23 cromossomos do espermatozoide serão homólogos aos 23 cromossomos do óvulo. Beleza? Já no caso de uma célula diploide, eu tenho dois exemplares de cada cromossomo. Ou seja, o que isso quer dizer? Eu tenho pares de cromossomos. Beleza? E esses meus pares de cromossomos, eles são nada mais nada menos que cromossomos homólogos. Então, isso quer dizer que eu tenho um cromossomo, que, por exemplo, é o cromossomo 1 que veio do meu pai, e eu tenho um outro cromossomo 1 que veio da minha mãe. Eu tenho um cromossomo 5 que veio do meu pai, e eu tenho um cromossomo 5 que veio da minha mãe. Aí, a combinação deles, eu digo que eu tenho um par de cromossomos 5. Ou seja, um par de cromossomos homólogos de número 5. Beleza? Tem uma imagem que talvez represente isso melhor. Repara, em cima eu estou falando de células diploides, e embaixo eu estou falando de células haploides. As minhas células diploides, por exemplo, dois cromossomos vermelhos, dois cromossomos azuis. Beleza? São iguaizinhos. Compara aqui com essa célula haploide embaixo. Eu tenho um cromossomo vermelho, um verde, um azul e um preto. Aqui, no total, nessa minha célula diploide, eu tenho quatro cromossomos. Então, é uma célula 2N igual a 4. Só que desses quatro, eu tenho dois pares de cromossomos. Por quê? Esse vermelho é igual a esse vermelho, esse azul é igual a esse azul. Aqui, eu tenho uma célula com quatro cromossomos também. Só que é uma célula N igual a 4, porque eu tenho quatro cromossomos, cada um deles diferente entre si. Já aqui, eu tenho outra representação, outra forma representativa. Nesse contexto aqui, eu tenho coloração, eu tenho diferença no padrão de cor que permite uma melhor diferenciação. Nessas outras duas aqui, lembrando que de cima é diploide e embaixo é haploide, eu não tenho diferença de cor. Qual é a diferença no meu padrão? A morfologia do cromossomo, a forma do cromossomo e o tamanho do cromossomo. Como é que eu vou determinar essa morfologia do cromossomo? De acordo com a posição do centrômero. Beleza? Eu tenho uma outra aula que a gente vai falar sobre isso, que é sobre núcleo interfásico, a gente fala de forma de cromossomo. Vou deixar para essa aula para depois. Vou dar prosseguimento aqui, para não enrolar muito também. Basicamente, se você analisar esse esquema, eu tenho uma célula 2N com dois cromossomos. Ocorreu duplicação das cromates irmãs, perdão, das cromatinas. Cada uma dessa cromatina aqui, eu tinha uma cromatina azul, passei a ter duas cromatinas azuis. Tinha uma cromatina vermelha, passei a ter duas cromatinas vermelhas. Agora, eu tenho um total de quatro cromatinas. Nesse meu azul, eu tenho duas cromates irmãs de origem paterna. Nesse meu vermelho, eu tenho duas cromates irmãs de origem materna. Beleza? Na divisão celular que é a mitose, o que acontece? Eu vou simplesmente separar a metade desse cromossomo azul e a metade desse cromossomo vermelho. Vai uma cromate de irmã azul e uma cromate de irmã vermelha para uma célula, e uma cromate de irmã azul e uma cromate de irmã vermelha para outra célula. Eu mantive o quê? A mesma quantidade de cromossomo. Então, isso daí é uma divisão conservativa. A minha divisão é conservativa, porque conservou o número cromossômico das células. Já nesse exemplo de baixo, eu tenho um pouco diferente. Até aqui é a mesma coisa. Repare que ocorreu a duplicação dessa cromatina formando duas cromátides. Só que olha como ocorreu a separação. A separação, eu tenho duas cromátides para uma célula e duas cromátides para outra. Aqui eu tenho duas cromátides para uma célula e duas para outra. Só que aqui a segregação sempre ocorre das cromátides irmãs. Aqui a segregação ocorreu antes de ocorrer a segregação de cromátides de irmã. Ocorreu a segregação do cromossomo homólogo. Aquele azulzinho do meu pai foi para uma célula, aquele vermelhinho da minha mãe foi para outra. Isso é uma divisão chamada de reducional. Por que reducional? Reduziu o número cromossômico. Beleza? Nicolas, como é que reduziu o número cromossômico? Simples. Lembra quando eu falei? Eu tenho uma cinturinha só, um centrômero só. Isso é um único cromossomo com duas cromátides. Nesse caso aqui, eu tenho dois cromossomos diferentes, tenho dois centrômeros. Beleza? Agora, eu tenho a meiose 2, que vai ser simplesmente a segregação de cromátides irmãs, similar ao que acontece na mitose. Beleza? O término na meiose, eu tenho quatro células haploides. No término da mitose, eu tenho duas células com o mesmo número cromossômico que existia com a célula mãe. Beleza? Beleza? Que é uma célula germinativa, ela vai formar o espermatozoide N. Essa célula germinativa no ovário da mulher vai formar um ovócito 2, também N. Ou seja, 23 cromossomos no espermatozoide, 23 cromossomos no ovócito 2. Eles vão se unir, fecundando e formando um zigoto 2N, 2N igual a 46. Por que é importante que exista uma fase reducional na meiose? Para reestabelecer o número cromossômico da espécie. A manutenção do número cromossômico da espécie ocorre por conta da meiose durante o ciclo reprodutivo da espécie. A manutenção do número cromossômico da célula ocorre durante uma divisão celular que eu chamo de mitose. Beleza? Mitose é conservativo que conserva o número cromossômico constante da célula. Agora, se eu estou falando de nível de espécie, o que conserva o número cromossômico constante da espécie é a meiose durante o ciclo de vida desse organismo. Beleza? O que são os genes? Os genes nada mais são do que aqueles trechos que vão expressar determinadas características. Então, basicamente, como é que funciona isso? Eu tenho uma determinada característica que vai ser expressa pela... Como é que se fala? Não seria bem união, mas pela junção de dois genes alelos. Basicamente, eu tenho um gene alelo que vem do meu pai, um gene alelo que vem da minha mãe. O que isso quer dizer? Para uma mesma característica, eu tenho um gene alelo do meu pai e um gene alelo da minha mãe. A combinação desses genes alelos, ou simplesmente de alelos, vai me determinar um genótipo. Vai me determinar uma... vai me caracterizar uma determinada característica genética. Beleza? Caracterizar a característica genética. Vai me determinar uma... Uma característica genética específica. Beleza? Existem características que vão depender mais de dois genes. Repara que o alelo nada mais é do que a variação possível de um gene. Tipo, A-A, isso é uma variação possível daquele gene. B-B, é uma variação possível. É tipo, o gene A-A, pro albinismo, seria não manifestar a característica albina. O gene A-A, pro albinismo, seria a manifestação da característica albina. Beleza? Então, são as duas variações possíveis para o gene do albinismo. Nesse exemplo aqui de transmissão, tem aqui genes para a forma do lóbulo da orelha, em vermelho, e genes para presença ou ausência de sardas, em azul ali. Repara que eles têm cromossomos diferentes. Então, o que acontece? O hipermatozoide aqui e o óvulo aqui. Existia a combinação desse cromossomo com o gene vermelho, com esse cromossomo com o gene vermelho, que são homólogos. E a combinação desse cromossomo com o gene azul, com esse cromossomo com o gene azul, que também são homólogos. Aí, eu tenho um par de genes alelos para a forma do lóbulo da orelha e um par de genes alelos para a presença ou não de sardas. Beleza? O que vem assim, então, o meu genótipo? O meu genótipo é o conjunto de genes de um indivíduo. Beleza? Então, eu vi que o indivíduo é azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezão, dezão, dezinho. Isso daí é o genótipo dele. Eu avaliei ali quatro critérios, quatro características, quatro caracteres. Eu posso avaliar uma só? Posso. Por exemplo, ele é bezão, bezinho. É uma característica só. Ele é representado por letras do nosso alfabeto, que é justamente isso que a gente sempre fala. Pessoal que desconhece genética ou pessoal que quer sacanear fala Ah, genética é aquilo que estuda as letrinhas, né? Azão, azinho, bezão, bezinho, cezão. É. A gente estuda as letrinhas quando a gente está se referindo aos genótipos. Beleza? O que são esses genes alelos que eu estava falando no slide anterior para vocês? Eles estão situados em uma mesma posição nos cromossomos homólogos. Por exemplo, repara aqui na parte de cima desse cromossomo. Isso, por exemplo, é um cromossomo paterno e esse é um cromossomo materno. Eles são homólogos. Por que eles são homólogos? Porque ele tem os mesmos genes situados nas mesmas posições do cromossomo. Qual que é o nome que eu dou para essas posições em que eu encontro gene no cromossomo? Locus gênico. Ou loco gênico. O local físico onde eu encontro determinado gene no cromossomo é chamado de loco gênico. Repara aqui. Eu tenho bezão em um, bezinho em outro. Isso daí vai alterar qualquer coisa para mim? Não. Isso vai alterar a expressão da característica. Ah, então quer dizer que eles continuam sendo homólogos mesmo que os seus alelos sejam diferentes? Sim. Independente dos alelos serem iguais ou diferentes, eles são homólogos desde que tenham os mesmos genes nas mesmas posições. É relacionado a uma mesma característica, esses genes alelos. Esses, perdão, genes alelos, tá? Basicamente, essa parte de alelo é aquilo que eu estava falando anteriormente com você. São as variações possíveis de um determinado gene. Existem genes que vão porém mais de dois alelos. Que é quando eu falo de polialelia, por exemplo, da pelagem de coelho. Eu tenho o gene alelo cesão, cesão CH, cesão H e cesão A. Eu tenho quatro genes possíveis para uma mesma característica, que é a pelagem do coelho. Beleza? Mas sempre, no mínimo, eu tenho dois genes. A única forma de expressar uma característica é por meio de dois genes. A não ser a condição de hemisigose, que a gente vai ver para o cromossomo sexual X. Beleza? De resto, tudo funciona como duplas de alelos. Duplas de genes alelos, para a expressão da característica. Show de bola! Homozigoto ou puro, heterozigoto ou híbrido. O que isso quer dizer? O homozigoto ou puro é quando, no genótipo, há dois genes iguais. Sejam eles dominantes, aí eu estou falando de homozigoto ou dominante. Sejam eles recessivos. Eu estou falando de homozigoto ou recessivo. A, A, homozigoto ou dominante. A, A, homozigoto ou recessivo. Quando eu falo de heterozigoto, como o homo se refere a igual, hetero se refere a diferente. Vai ser quando, no genótipo, há dois genes diferentes. Beleza? Nesse contexto, eu tenho, por exemplo, A, A, B, B, C, C, C. Beleza? Super tranquilo isso, né? Só relembrando com vocês. O que seriam os genes dominantes? Gens dominantes são aqueles que vão manifestar a sua característica, mesmo em doses simples. Ou seja, eu tenho um alelo dominante, A, e o meu outro alelo é um alelo recessivo, A. Qual é a característica manifestada? Característica relacionada ao alelo, A. Beleza? E eles vão ser representados por letras maiúsculas. Esses que são genes alelos dominantes. Já no caso dos recessivos, eles param que consigam se manifestar somente quando estão em dose dupla. Somente quando estão aos pares. Ou seja, somente quando eu tenho A, A, B, B, C, C, C. Beleza? A não ser naquela questão de hemizigose, que eu já abri o parênteses para vocês. Que a gente vai falar melhor disso quando a gente vai falando de herança sexual. Beleza? Então, dominante é toda aquela característica que domina sobre outra característica. Recessiva é toda aquela característica que é dominada por outra característica. Beleza? Como é que eu sei quem domina e quem é dominado? Nas representações que a gente utiliza, a gente tem letras em maiúsculos e em minúsculo. Quando eu não tenho isso daí, essa representação em letra, o enunciado vai trazer de alguma certa forma para você. Um casal com fenótipo normal teve uma criança albina. Aí você vai saber. Se eles tinham um fenótipo normal e tiveram uma criança albina, ou seja, se eles tinham um fenótipo não albino e tiveram uma criança albina, é porque a combinação dos genótipos dele geraram um fenótipo diferente. Beleza? Então, isso, a única possibilidade vai ser quando tiver cruzamento de héteros e gotos. A gente vai entrar revisando isso mais para frente, quando a gente vai falando de diagrama de Puné, na primeira lei de Mendel. Beleza? Aqui eu tenho uma representação de genes alelos. Aqui em laranja ele está apontando para a gente os nossos genes alelos. Essa porçãozinha aqui do meio é a cintura do cromossomo, que é o centrômero. Aqui o cromossomo de origem materna é o verdinho, o cromossomo em azul é de origem paterna. Eu tenho aqui A, A, então eu tenho o homozigoto dominante. Eu tenho nesse daqui, dos genes alelos, V, V, heterozigoto. E eu tenho aqui, para esses outros genes alelos, F, F, homozigoto recessivo. Como esses genes estão no mesmo cromossomo, A, V e F, eu digo que esses genes estão ligados, estão em linkage. A gente vai ver isso mais para frente também. Fenótipo. O que vem a ser o fenótipo? São as características morfológicas ou fisiológicas, até mesmo comportamentais, que podem ser observáveis a olho nu ou não. Você pode precisar de um microscópio ou de qualquer outro artifício para que você consiga observar, por meio dos órgãos do sentido ou testes clínicos, que é, no caso, um microscópio, por exemplo, algo do tipo. Basicamente, o fenótipo vai ser a expressão do genótipo, ou seja, a ação do genótipo que o genótipo vai produzir, mais a ação do ambiente, a influência que o ambiente vai exercer sobre aquela expressão do genótipo. Então, repare aqui, eu tenho os genes, o conjunto de genes que compõem o meu genótipo, e eu tenho o efeito produzido por esses genes, em função da ação da luz ambiental, da temperatura ambiental, do grau de hidratação, das nutrientes, etc. Fatores outros que venham a influenciar na forma, no tamanho, na cor, em diversas características. Quer ver uma coisa interessante? Quando eu falo de tartarugas, por exemplo, e as tartarugas, ao botarem ovos nas praias, numa praia, enterrar os seus ovos, a temperatura vai determinar o sexo da tartaruga. Se tiver quente demais, essas tartarugas vão nascer fêmeas, ou machos, sei lá, eu não sei de cabeça, mas vão nascer todas de um sexo. Se tiver frio demais, vão nascer todas de outro sexo. Normalmente, o que acontece? Você tem o sol batendo na superfície da areia. Os ovos que estão mais próximos da superfície da areia, tendem a esquentar mais, vão ser de um sexo. Os ovos que estão mais profundos, tendem a ter uma temperatura mais fria, vão ser do outro sexo. Então, isso aí acaba gerando uma prole meio a meio aí, em relação ao sexo. Agora, se eu pegar todos os ovos que ela botar, cerca de 400 ovos, dependendo da espécie de tartaruga, botar todas elas numa estufa, numa temperatura elevada, eles vão chocar todos do mesmo sexo. Então, você tem uma influência do meio, agindo sobre o fenótipo. Beleza? A gente vai falar mais disso ao longo de outras aulas, tá? Por isso que eu estou indo rapidinho. Como um outro exemplo, em porquinhos da índia, o gene A determina pelagem negra, enquanto o alelo azinho vai determinar pelagem branca. Então, alelo azão, pelagem negra, alelo azinho, pelagem branca. Quais os genótipos e fenótipos possíveis, nesse caso, para esses animais? Eu tenho a possibilidade do fenótipo branco e o fenótipo preto. Quais são os alelos que vão formar o meu genótipo do fenótipo branco? Azinho, azinho. Beleza? Porque só vai manifestar a característica excessiva quando em homozygose, quando em dupla. Já o meu de característica negra, o fenótipo negro, ele vai ter os alelos azão, azinho, ou azão, azão, compondo o seu genótipo. Porque basta um alelo dominante para manifestar a característica dominante. Beleza? Fenocópia. São cópias de um fenótipo devido apenas a fatores ambientais. Beleza? É justamente o que acontece quando você altera o seu fenótipo para se adequar a um padrão de beleza de uma sociedade. Por exemplo, seja por meio de academia, tingindo o cabelo, fazendo plástica, qualquer alteração que você faça. Tipo, ah, eu quero ficar parecido com Brad Pitt. Vou fazer plástica, vou fazer academia, vou fazer o que for. Depois de eu fazer isso tudo, eu moldei somente o meu fenótipo para que eu seja parecido com outra coisa. Eu fiz uma fenocópia. Beleza? Genoma. Toda a informação hereditária que vai ser passada para os seus descendentes de um organismo que está codificado em seu DNA. Ou seja, toda a informação genética de um organismo que está codificado no DNA e que é passada para os seus descendentes é o seu genoma. Basicamente, o conjunto dos seus genes. O conjunto de todos os genes de um determinado indivíduo é o genoma desse indivíduo. Normalmente, o genoma é único para a espécie. Podem ocorrer mutações, mas normalmente ele é único para a espécie. Se vocês lembrarem, existiu no passado uma coisa chamada de projeto genoma 2000. Nos anos 2000, a gente conseguiu codificar, determinar a posição física dos genes nos nossos cromossomos, na espécie humana. Beleza? Galera, vou fechar por aqui esse vídeo. Fechar nessa parte aqui de conceito básico. Ficaram alguns conceitos ainda de fora que a gente vai falar. Por exemplo, análise de heredograma, construção de heredograma. Tudo isso a gente vai falar depois em uma outra aula também. Mas eu quero falar primeiro com vocês de fechar essa parte mais basicona e já ir para a primeira lei de Mendel. Beleza? Então, um grande abraço para vocês e bons estudos.